Olá, internautas queridos da Itopnews. Infelizmente, essa notícia triste que está em todos os sites, todas as redes sociais, adolescente, tirar a vida de um adolescente durante ataque a tiros em escola do Paraná, minha gente amiga. O ex-aluno de 21 anos que teria ido buscar o seu histórico escolar foi preso após disparos. A escola, um lugar que todos deveriam estar seguros, continuam aí com esses ataques horríveis. Um adolescente, 16 aninho, foi morto durante um ataque a tiros no Colégio Estadual Helena Colodi, em Cambé, no norte do Paraná, na manhã desta segunda-feira, 19. O autor do atentado é um ex-aluno de 21 anos que teria ido à escola para solicitar seu histórico escolar quando passou a atirar. Ele foi preso no local após a chegada da polícia. Um menino que não teve a idade divulgada ficou ferido e está no hospital em estado grave. O governador do Paraná, Ratinho Júnior, do PSD, decretou luta oficial de três dias no estado. Pelas redes sociais, Lula lamentou o ataque, abre aspas, mais uma jovem, vida tirada pelo ódio e a violência que não podemos mais tolerar dentro das nossas escolas e na sociedade, fecha aspas, publicou o presidente e seu perfil na rede social. Muito triste, viu, minha gente e amiga? Eu não sei nem o que dizer, viu? Eu que sou professora, uma situação dessa, mexe com minha alma profundamente. Que Deus abençoe a todos, que Deus conforte a família neste momento de dor. Cara, tirotei aqui na escola, aqui no Colodi. Acredita? Entraram atirando. Mataram aluno. Muita gente, cara, muita gente. Olha a loucura. Criança pra trás, criança pra trás. Ó, pra trás. Ajuda aqui, papelão. Cara, tirotei aqui na escola, aqui no Colodi. Acredita? Entraram atirando. Mataram aluno. Muita gente, cara, muita gente. Olha a loucura. Criança pra trás, criança pra trás. Ó, pra trás. Ajuda aqui, papelão. Criança pra trás. Criança pra trás.